E depois da classificação antecipada do União, o Luverdense e o Cuiabá também garantiram passagem para a semifinal aí do Campeonato Mato Grosense de Futebol Sub-19. Na penúltima rodada da primeira fase, um dos jogos foi disputado em Santo Antônio do Leveger, onde o Dom Bosco venceu o Sinop. E olha, um confronto que teve de tudo, viu? De invasão de campo à agressão ao árbitro, o que pode acabar em disputa no tapetão. Estádio Bugrinho, em Santo Antônio do Leveger, onde o Dom Bosco manda os jogos pelo Estadual Sub-19. O Azulão recebeu o Sinop pela quinta rodada da primeira fase. Neste lance, Josemar é derrubado na área pênalti. Ele mesmo cobra no cantinho e faz 1x0 para o Dom Bosco. No segundo tempo, é o Sinop quem tem um pênalti. A bola toca na mão do defensor Dom Boschino. Ivo bate forte no canto e empata 1x1. Aos 18 minutos de jogo da segunda etapa, o árbitro marca falta no meio de campo. Repare que o jogador do Dom Bosco, que sofreu a falta, agride o atleta do Sinop. O juiz Paulo Roberto Xavier dos Santos adverte os dois com cartão amarelo. O jogador Geliel, do Dom Bosco, já tinha amarelo e foi expulso. Logo em seguida, Joadir dá este carrinho por baixo. Como ele já tinha cartão amarelo, recebeu o vermelho. Jogadores do Dom Bosco reclamam e partem para cima do árbitro. O Gandula invade o campo e acaba agredindo o juiz. Outras pessoas também entram em campo. O jogo recomeça. O Sinop, com 2 a mais em campo, tenta virar a partida. Cria algumas chances, mas não marca. Aos 44 minutos, falta na entrada da área para o Dom Bosco. Veverton, com extrema categoria, manda na gaveta e faz o gol da vitória do Dom Bosco, 2 a 1. Na comemoração, ele tira a camisa e outros jogadores do Azulão fazem a mesma coisa. O juiz adverte apenas Veverton, com cartão amarelo. Repare na imagem que, após o gol, vários torcedores estão insultando o goleiro do Sinop, que está no chão. A direção do Galo do Norte pretende entrar com uma representação na Federação Mato-Grossense, alegando falta de segurança na partida e campo irregular, pois somente parte da grama foi cortada no campo de jogo.